Olá galera, até contra a tendência o setup da banana funciona, mas tem que ficar muito atento, não entra pesado no mercado e pode dar ruim, olha lá, está buscando nosso alvo no meio das bananas ali, alvo no 5, 5, 2,5, não queremos sair ali, é a batida sexta-feira da maldade, olha lá galera, 5,5 é o preço, olha lá galera, fora do jogo, bom final de semana, tchau galera, abraço, fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho